Salve progressistas, eu sou o Clayson, notícia que acabou de sair, tá quentinho, tá quentinho, eu não sei bem porque existe esse termo, porque tá quentinho, mas é assim que o povo fala, então eu tô falando igual o povo fala. Mário Frias é condenado a indenizar Marcelo Adnet por difamação. Marcelo Adnet, que diga esse passagem, é um gênio. A sétima vara criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou em 22 de dezembro o deputado Mário Frias a pagar multa de um salário mínimo por dia durante 10 dias, então dá R$ 14.210 para o ator e comediante Marcelo Adnet, além de R$ 2.000 em honorários advocatícios. O ex-secretário da Cultura, durante o governo Bolsonaro, foi acusado de difamação e injúria na ação penal. A defesa ainda pode recorrer da decisão. Teve outros ataques, tá? Eu vou deixar a reportagem completa aqui pra você. Aquela apelação de sempre é o extremismo, o reacionarismo, aquela coisa de sempre. Esse é o Mário Frias, que vai ter que tirar uma graninha do bolso aí, vai ser difícil reverter esse troço, porque atacou diretamente, de uma forma gratuita, sem o menor sentido, somente pra chamar atenção nas suas redes sociais. De certa forma, deu certo, porque ele se elegeu. Essas pessoas vivem disso. Elas vivem do ódio de atacar outras pessoas pra conseguir voto. No final das contas, o que eles querem é sempre essa boquinha no poder. Conseguiram, né? Conseguiu. A gente não pode negar isso. Mas há duras penas, né? E dessa forma, promovendo ódio com relação às pessoas, isso é uma regra da extrema-direita. É impressionante o que eles fazem. O que a gente tá vendo agora, por exemplo, esse candidato a vereador lá em São Paulo, que é o tal Rubinho, que ataca o padre Júlio Lancelotti. Você vê claramente isso, né? Enquanto ele move essa ação covarde, completamente imbecil contra o padre, as redes estão falando desse cara. Esse cara tá ganhando visibilidade. E daqui a pouco vai ter gente votando nesse cara, porque ele atacou um padre que faz um trabalho social gigantesco e muito importante. Infelizmente, essa é a técnica da extrema-direita. A gente não sabe quando isso vai acabar, mas a gente sabe que, por enquanto, tá dando certo. Infelizmente, tá? Infelizmente. Porque eu imagino que uma pessoa que se elege dessa forma, eu imagino que a história dela, pessoal, pro resto da vida tá maculada, né? É uma história pessoal que tá manchada pela estupidez, pelos crimes imbecis, pelo ataque, pelo ódio. Não sei se a gente constrói alguma coisa positiva na nossa vida com esse tipo de comportamento. Mas o Mário Frias teve também agora, novamente viralizado um vídeo em que a coisa ali é a apelação total. Aí já é apelação mesmo. Eu vou trazer pra você esse vídeo. Quero que você preste atenção nesse vídeo. Tem uma bolsominion que comenta depois desse vídeo. E esse vídeo tá viralizando e colocando as pessoas num terror. Especialmente as pessoas que têm pouca informação e que passaram por situações complicadas no passado recente. Quero que você veja com atenção esse vídeo sempre pedindo pra você. Dá o like, por favor, né? Dá essa moralzinha aqui pra gente. Dá o like no vídeo. Dá essa moral. Se inscreva no canal. Especialmente se não é a primeira vez que você tá aqui com a gente. 40%, às vezes, 45% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são inscritos do canal. Então, pense nessa possibilidade. Se inscreva no canal. Ative o sininho, se você já é inscrito, pra dar essa moral pro nosso trabalho. Quase todos os dias, dois vídeos aqui pra você, como é o caso de hoje. Veja esse vídeo com atenção. Veja o comentário da Bolsominion com atenção. Em prejuízo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje, sugiro a consideração de vocês às seguintes iniciativas. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Fernando Collor de Melo, parte 2, né? Agora, confiscando a poupança. Teve um ministro aí do Supremo Tribunal Federal que falou também que as pessoas que têm aplicação, que deveriam ter uma aplicação mais... Eu não sei direito o que ele falou, não. Mas ele falou alguma coisa relativa às aplicações também. Então, assim, quem tem algum dinheirinho guardado, que seja mil reais, dois mil reais, tira. Voltamos à era de dinheiro no colchão. Porque isso faz parte do processo, tá? O que aconteceu em Cuba, na Venezuela. Isso faz parte. Primeiro desarma, depois faz a cabeça das pessoas, depois tira o dinheiro das pessoas pra poder tirar as munições. Vai tirando tudo que as pessoas têm, as armas que as pessoas têm pra lutarem contra. Agora, a gente pode falar o que a gente quiser do Lula. Menos que ele não te avisa antes de fazer aquilo que ele vai fazer. Ele tá avisando o que ele vai fazer. Ele vai te, ó, fazer o L em você. Opa! Então, agora nós tem um problema. Hum! Doeu nos gurgumilo nosso. Porque agora o Lula vai roubar as poupanças! Ué, mãe... Tem gente que não tem uma poupança muito ruim no meu caso. Meu bumbuzinho é reto. Então, quer dizer que o Lula vai roubar as poupanças! Aí você fala, mas é o Collor... Ela diz, né? É o Collor 2. Aí a gente vai ver o Collor... Collor! Mas você tá igual o Lula agora? Aí vamos ver como é que tá o Collor. Bolsonaro! 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 Aí você fala, ué, vai ter uma coisa de errado, porque o Collor é Bolsonaro totalmente? Então, como é que pode um negócio desse? E aí, você percebe o seguinte, você vê, esse é um vídeo assinado pelo Mário Frias, comentado pela Bolsominion. Que a gente não sabe, essas pessoas que interpretam nessa forma, que fazem esses comentários, a gente não sabe se é de desonestidade, desonestidade pra provocar o caos, pra provocar o pânico, ou se é uma interpretação mesmo da pessoa, e a pessoa é um jumento. A gente não sabe. O que a gente sabe é que muitas pessoas veem um vídeo como esse e entram em pânico. Tira o teu dinheiro. E as pessoas vão lá e tiram o dinheiro mesmo. Exatamente porque já passaram por isso. Em relação ao Collor, né? Nós já tivemos o confisco da poupança aqui. Agora, só de partida, tá? Eu quero dizer pra você que é inconstitucional. Tá aqui, ó, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da república poderá adotar medidas provisórias. Aí tá lá, parágrafo 1. É vedada, ou seja, é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria. Aí tem o inciso 2 ali, ó, ali embaixo. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Ou seja, logo de cara a gente já vê que isso é inconstitucional. Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Mas a coisa fica mais cabeluda. O G1 colocou dentro do fato ou fake um desmentido exatamente sobre esse vídeo do Mário Frias que estão viralizando agora. É fake que, ao mencionar poupança regional, Lula defenda confiscar poupança. Termo se refere à reserva financeira em bancos de desenvolvimento. Aí eles colocam aqui uma advogada explicando. Eles explicam o que é o vídeo e tudo mais. Fala para um professor. O professor explica também o que é isso. E o que ocorre? O professor explica. Vou até colocar esse trecho aqui pra você entender. O professor explica que a poupança regional não usa recursos do cidadão comum, de jeito nenhum. Todos os países sempre têm meios de mobilizar algum recurso para o caso de uma calamidade pública. Há situações em que dá para os países usarem recursos para finalidades como investimentos importantes. Infelizmente, é pouco nesse momento. Mas o que o Lula disse é o seguinte. Nós temos recursos, poucos, mas temos. Vamos usar isso em benefício de todos. Eu achei uma proposta muito boa. Não estou defendendo o Lula. Não defendo o Lula. Mas essa proposta foi muito boa. Porque se nós temos um problema seríssimo na América do Sul, quando a gente compara com qualquer outra região do mundo, é a falta de integração total entre os diversos países. Então, seria muito bom fazer algo que fosse comum aos países, que ajudasse aos países mutuamente. Foi nesse sentido. Eu assisti a fala que ele deu. Está muito claro. Isso. E aí deturparam completamente. Usaram com finalidade política. Então, você percebe qual é o problema do extremismo. Você percebe o tamanho da cara de pau desse povo. É assustador o que a gente está vendo, gente. Não tem fim. É assustador. E a gente está vendo isso e está achando tudo isso normal, porque eles mentem. E as pessoas ficam apavoradas. A pessoa que tem um dinheiro na poupança, ela fica apavorada com isso. Vai lá e tira o dinheiro. Tem um investimento. Ah, vamos colocar no colchão. Ah, vamos voltar a colocar no colchão, como disse a Bolsominion. E aí as pessoas acabam levando esse dinheiro para casa. Corre uma série de riscos. Então, sinceramente, nós estamos em um momento de terror extremista no país. Já há um bom tempo. Isso não é agora, não. Isso é antes de 2018. Eles mentem. Eles tocam terror. Eles inventam um monte de coisa. Isso acaba sendo distribuído pelas redes. Não tem controle nenhum, porque as pessoas acham que as redes não podem ser, de alguma forma, reguladas. E esse tipo de coisa segue livre, leve e solto aí. As pessoas mentindo à torta e direito. Todo mundo consome esse conteúdo em WhatsApp, em TikTok, em YouTube, em Instagram, em Facebook, para tudo que é lado. E fica por isso mesmo. Esse tipo de vídeo aqui não chega até as pessoas. A maioria das pessoas que são vítimas disso e fica por isso mesmo. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. O que você acha? Você acha que a regulação não é uma oportunidade para a gente, de alguma forma, proibir e, de alguma forma, punir as pessoas que mentem dessa forma? Porque nós estamos falando de um deputado que colocou essa informação. Você não acha que isso é um crime? Coloque aqui, por favor. Na época, inclusive, que ele colocou essa postagem, ele era secretário do governo. Coloque aqui a sua opinião que eu quero saber. E a gente também pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, para que ajudem o nosso trabalho. Por favor, ajude o nosso trabalho. Você pode ser um patrocinador, uma patrocinadora do nosso trabalho. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode se inscrever no canal. Ser um membro aqui do canal, na verdade. Inscrito, espero que você já seja. Por favor. Você pode ser um membro do nosso Apoia-se. Estamos precisando de 13 membros do nosso Apoia-se nesse mês de janeiro. Já estamos aí praticamente no dia 10. Passa muito rápido. Então, ajude. Seja um membro do nosso Apoia-se. Você pode também nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Sempre lembrando, tudo que a gente faz é de graça. É só se você puder. Se você puder e se você quiser. Dê essa força para a gente. Ajude a patrocinar canais progressistas como o nosso. Que todos os dias estamos aqui trabalhando. Você sabe. Eu trabalho sozinho aqui. Sou eu e Deus. Edito. Eu estou me filmando. Essa aqui é a minha câmera. Eu estou me filmando. Aqui é o microfone. O cara falou que é falso. Esse microfone. É tudo eu. Eu edito. Eu faço os roteiros. Eu apresento. Faço as pesquisas. Então, você pode nos ajudar com qualquer valor para que o nosso trabalho continue. Tá bom? Grande abraço. Daqui a pouquinho a gente volta.